Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus Eu olho uma abelha fazendo mel Eu olho pra chuva que cai do céu Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus O nascimento de um bebê, milhões de estrelas que a gente vê Dá pra sentir que esses milagres tem que ser coisa de Deus Mas é claro, né? Dá pra sentir que esses milagres tem que ser coisa de Deus Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Olha aí, amiguinhos! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus O perfume de uma flor O sol nascer e o sol se for A natureza não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus A natureza não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus A natureza não tem que ser coisa de Deus As unhas do mar Que o vento faz A alegria Que a música traz Inspiração Só tenho uma explicação Coisa de Deus Inspiração Só tenho uma explicação Coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Não há sentido Não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Eu crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus É lindo